A estreia do Ceará foi bem mais difícil, jogando no Domingão em Horizonte por causa de uma punição do TJD, o Ceará saiu atrás no placar. O volante Dudu apareceu e surpreendeu a defesa alvinegra, 1x0 Kixadá. No final de jogo, o Ceará partiu pro tudo ou nada e deu o resultado. Misael aproveitou o rebote do goleiro e marcou no empate. E no finalzinho, no último minuto, Alberto cruza na medida para Fabrício garantir a vitória alvinegra. Ceará 2, Kixadá 1.